O que é a Igreja da Sé em Angra do Heroísmo? Há já umas décadas fui batizado na Igreja da Sé em Angra do Heroísmo com o nome de Carlos Alberto Muniz. Ainda hoje mantenho esse nome, obviamente porque gosto dele, porque é o da minha família. Família com quem eu comecei a aprender música, provavelmente antes de nascer. Porque o meu avô recolhia muitas destas melodias que hoje em dia toda a gente canta. O meu pai, pianista, ensaiava também em casa. Depois eu entrei nesta vida também. Agora já tenho filhos e netos por aí fora a seguir as nossas pisadas. A música popular açoriana é muito rica. Tem não só a parte poética, mas também a parte melódica. Porque as melodias são tão bem trabalhadinhas. Alguém as fez, não sei quem, que permita diferentes orquestradores, arranjadores, músicos, trabalharem ou com dois acordes ou com um grande trabalho no campo erudito. Que é o que vai acontecer a partir daqui a bocadinho. Um trabalho erudito sobre música açoriana. Um trabalho erudito sobre música açoriana. E aí Amém. 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 Amém.